Pra você que deseja superar obstáculos na terra, no asfalto ou em outros terrenos, a Carpal Cars traz toda a linha de veículos Mitsubishi, uma marca símbolo de qualidade, resistência e conforto, além da força do 4x4 e alta tecnologia que impressionam. Pro campo ou cidade, temos a solução ideal para o seu dia a dia. Venha para a Carpal Cars, sua casa Mitsubishi em Rio Verde região. Para a Carpal Cars, sua casa Mitsubishi,